Porto de Madeira, a sua ortogodia. Madison, duas lojas no centro do Funchal e uma mega loja com 600 metros quadrados na descida para a Praia Formosa. A exposição Madison na Praia Formosa é a maior da Madeira. Vasta gama de candeeiros e de novos produtos LED. Mesas de sala, de apoio, credências, espelhos e outros artigos para decoração. Grande variedade de abajures e lâmpadas de LED. Qualidade aos melhores preços. Madison, visite-nos na Praia Formosa.